A entrevistada de hoje é Juliana Brizola, candidata a prefeita pela coligação entre PDT, União Brasil e a Federação PSDB Cidadania. Seja muito bem-vinda, candidata, obrigada por nos ajudar a esclarecer também as dúvidas dos eleitores nesta eleição. Começamos pela sua apresentação. Um minuto, boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite, ATV. ATV é essa TV tão importante para todos nós gaúchos. Eu sou Juliana Brizola, tenho 49 anos, sou mãe do José Inácio e da Angelina, sou formada em Direito, tenho mestrado em Ciências Criminais, fui vereadora e do três vezes deputada estadual pelo PDT, o meu partido. Perfeito. Vamos então para as perguntas, começando pela educação. Educação que é a bandeira do seu partido, o PDT. No plano de governo da sua coligação, uma das metas é implementar o ensino integral em 50% da rede municipal até o ano de 2028. Como viabilizar isso? Então, Dalva, a gente sabe que hoje Porto Alegre, infelizmente, é a penúltima capital no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Qualidade da Educação. Isso é algo muito preocupante porque a educação, a péssima educação, ela impacta em várias outras áreas, não é? E é comprovado, inclusive por países desenvolvidos, que a escola de tempo integral, ela resgata essa qualidade. Agora, veja bem, a gente escuta vários tipos da criança o dia todo na escola. A escola de tempo integral, ela é diferente do contraturno. O contraturno, ele não é obrigatório para os alunos na parte da tarde, é com voluntários, muitas vezes não são professores 40 horas. A escola de tempo integral que nós vamos implementar aqui na cidade de Porto Alegre para melhorar a qualidade é aquela escola que o aluno entra e a primeira aula do dia é uma refeição. porque geralmente essas crianças vêm de uma localidade com muita vulnerabilidade e elas precisam de uma refeição. A primeira aula é uma refeição, depois elas têm normal, matemática, português, geografia e depois elas têm muito esporte, têm muita cultura, têm outra refeição, tomam banho quando voltam para casa. Ou seja, é uma escola que não é só um depósito de crianças para as mães ou os pais poderem trabalhar, o que é muito importante, aliás, esse problema não é um problema da mãe, é muito importante que seja dito, é um problema da sociedade, mas é uma escola que vai possibilitar que o Rio Grande do Sul, inclusive, tenha um desenvolvimento econômico. Por quê? Porque é o tipo de mão de obra que tu vai oferecer para o mercado, então nós vamos fazer porque dinheiro tem. Eu sei que essa é a grande pergunta. Ah, mas muita gente diz, né? A escola de tempo integral é cara. Meu avô Leonel Brizola dizia que cara mesmo é a ignorância. Agora, aqui em Porto Alegre, basta que a gente encare a educação com seriedade, não deixe a corrupção se abater dentro da secretaria, que é o que a gente está vendo agora, que tem dinheiro. Só com o dinheiro dos livros, Dalva, que não foram entregues para as crianças, foram comprados com dinheiro público e não foram entregues, daria para colocar a metade das crianças que estão fora das creches, só acabando as creches inacabadas. Então, assim, é importante dizer, gestão, eficiência, transparência e cuidado com o dinheiro público. Candidata, você tem como vice um médico, o doutor Tiago Duarte. Quais são as propostas para zerar as filas e também melhorar o atendimento em saúde? Então, Dalva, essa é outro tema que eu me sinto muito segura, porque eu não escolhi um vice decorativo. Eu escolhi um vice que vai ser protagonista e, nesta área, ele é alguém que entende muito, conhece a cidade, porque medica na cidade há mais de 20 anos, mas ele conhece os problemas da saúde, sabe como enfrentá-los. A questão da fila, que é a maior fila dos últimos sete anos. Pessoas com doenças que não eram graves estão ficando com doenças graves. Pessoas com doenças crônicas estão indo à morte. Nós recebemos diversas denúncias, através do doutor Tiago, de que as pessoas estão esperando entre 10 e 11 anos para conseguir, por exemplo, uma cirurgia de joelho. A dona Ana, que a gente conheceu, ela está esperando isso há 10 anos, ela teve que parar de trabalhar. Ela é a chefe de família, ela não tem como se sustentar. Isso precisa ser enfrentado com muita coragem. E o doutor Tiago conhece e vai me ajudar. Como vamos fazer? Vamos fazer um grande mutirão, que durante seis meses vamos conseguir zerar essa fila, fazendo cirurgias, exames e consultas. Mas para que essa fila não retorne, nós precisamos qualificar o primeiro atendimento, que é o posto de saúde. Hoje, infelizmente, nós não temos especialistas nos postos de saúde. Nós vamos colocar pediatra, obstetra e psiquiatra, porque entendemos que esses três já aminoram muito a questão das emergências. Também vamos aumentar os postos de saúde que ficam abertos até as 22 horas. Eu vejo a atual propaganda da gestão que está aí dizendo que já fez. Nós temos pouquíssimos postos que ficam até as 22 horas. E isso é muito ruim, porque a doença não tem hora. Aquela mãe que chega do trabalho e tem o seu filho com febre, ela precisa levar num posto de saúde. Então, a saúde também precisa de transparência, gestão e quem conheça a frente, como é o caso do meu vice, doutor Tiago. Muito bem, passamos agora para a mobilidade. Você tem como uma das propostas o passe livre estudantil. Como ele funcionaria e de onde viriam os recursos para subsidiar isso? Isso é muito importante que seja dito, porque assim, hoje nós temos, infelizmente, 20% dos nossos jovens nos anos finais deixando a escola. Muita evasão escolar. E nós precisamos garantir que esses jovens permaneçam na escola. Nós temos uma bolsa incentivo de R$ 150,00 para os anos finais, mas precisamos nos preocupar como esse jovem vai para a escola, pagando uma passagem de R$ 4,80. Isso também é um desincentivo para ele ir para a escola. Quando ele chega na sua casa e vê que talvez ele tivesse que estar trabalhando para ajudar na renda da família, que muitas vezes chega até o final do mês e não tem como cobrir todos os gastos, ele se sente pressionado. Ele ainda vai gastar o dinheiro da família, dele, da família, para pegar um transporte para estudar. Isso está errado. Nós precisamos garantir. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Primeiro porque a mobilidade urbana também é dever do governo federal. Está na Constituição. Eu vou fiscalizar tudo aquilo que é direito de Porto Alegre e que não está sendo cumprido, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual. Então, respondendo a tua pergunta, dinheiro tem. Porque precisamos de transparência, precisamos de cuidado com o dinheiro público e precisamos ter diálogo com quem pode trazer dinheiro para Porto Alegre. Governo federal, governo estadual, parcerias e também bons projetos. Bons técnicos que elaboram bons projetos para a gente trazer recurso internacional para a nossa cidade. Certo, candidata. Esse ano, os eleitores aqui em Porto Alegre também vão às urnas com o trauma das enchentes. Caso você seja eleita a primeira prefeita da capital gaúcha, quais são os planos para melhorar o sistema de proteção contra as cheias? Realmente, Dalva, tu tem toda razão. Por onde eu caminho em Porto Alegre, a população ainda está traumatizada. Traumatizada porque muitos perderam tudo, outros tantos perderam os seus negócios. E o que a gente vê, o que a gente enxerga depois de passado tudo isso, é que infelizmente faltou cuidado com a nossa cidade. Porque os técnicos avisaram, tinha avisos de grandes chuvas e o sistema de proteção da cidade ficou sem manutenção durante muitos anos. Por isso que a reconstrução do sistema de manutenção, ela passa principalmente por uma periódica revisão. Não dá para simplesmente tu ir lá, fazer a obra e nunca mais verificar, sabe, se aquilo funciona. Porque o que a gente viu foi isso, a falta de manutenção nas comportas, falta de manutenção nas casas de bombas, porque a maior parte das bombas não estavam funcionando. Nós precisamos fazer uma grande reconstrução nesse sistema. O dinheiro é do governo federal, através do PAC. Mas, para além disso, nós precisamos de uma reconstrução de verdade. Por exemplo, nós entendemos que é muito importante um sistema de monitoramento e alerta para a população. Por que eu digo isso? Porque em algum momento, ali naquele trágico início de maio, quando deu uma estiada na chuva, a prefeitura disse, olha, todos os pertences de vocês, que a água levou, que a água inundou, vocês coloquem para fora da casa. E ficou as ruas cheias daquelas coisas que acabaram virando lixo e entulho, infelizmente. Mas tinha aviso, veio a água de novo, entupiu tudo de novo, as pessoas não sabiam o que fazer. Não sabiam se saiam de casa, se tiravam as suas coisas de dentro de casa. O prefeito não ouviu os técnicos e o prefeito também não soube comunicar com a população. Nós vamos botar geradores nas casas de bombas, vamos subir o painel de controle para que quando vem a água não seja o primeiro a ser afetado, o gerador para quando falta luz. E vamos fazer o serviço básico da prefeitura, que eu te juro, Dalva, até hoje não está sendo feito. Acabei de receber vídeo lá do Maitá, onde os bueiros estão subindo. Isso que nós estamos na iminência de uma chuva nessa noite. E no que diz respeito à infraestrutura, candidata, quais seriam as prioridades? Vocês defendem, por exemplo, a recriação do DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais? Nós não achamos que isso é interessante, porque os técnicos existem, eles estão realocados em vários lugares. Nós precisamos juntar esses técnicos que eram do DEP e trazê-los de volta. Pode ser dentro do próprio DEMAI, pode ser uma diretoria. O importante não é se vai criar mais um aparelho público, o importante é onde estão os técnicos. Eles precisam ser ouvidos, porque eles estudaram para isso, eles têm esse aperfeiçoamento. Sobre a infraestrutura, olha, nós precisamos de um grande plano de obras públicas para chamar a construção civil, que gera emprego, gera renda, faz as pessoas consumirem e a economia girar. Precisamos começar pelas creches, porque temos 3 mil crianças fora das creches. E temos várias creches, inclusive, inacabadas. Precisamos melhorar os corredores de ônibus para dar mais agilidade aos nossos ônibus. Enfim, tem dinheiro, como eu digo. Porto Alegre tem 11 bilhões de orçamento, basta ter cuidado com o dinheiro público. Vamos, então, para as considerações finais. Pouco mais de um minuto para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui na TVE, mais uma vez. Agradeço a oportunidade de estar conversando contigo, dava a falar um pouco dos nossos projetos. Eu e o doutor Tiago, a gente é dessa coligação diversa. PDT, União Brasil, PSDB, Cidadania. O que significa que pensamos diferentes em muitas questões, mas deixamos de lado as nossas diferenças para sentar numa mesa e trazer soluções para Porto Alegre de verdade. Deixando de lado, muitas vezes, ideologia, bandeira partidária, para trazer resposta para o povo de Porto Alegre que está sofrido, que precisa ter segurança para voltar para sua casa, que precisa ter segurança para reabrir o seu negócio. E nós, eu e o doutor Tiago, estamos com muita coragem, com muita vontade de trabalhar para fazer da nossa cidade uma cidade melhor para se viver, com saúde digna, educação para todas as crianças e com muita segurança de que nós não vamos sofrer tudo o que sofremos em maio passado. Muito bem, mais 20 segundos, se quiser fazer uso da palavra para se despedir. Quero só agradecer a oportunidade de falar contigo que está nos assistindo. E agora no dia 6, então, pensa bem, o meu número é 12, o meu e o doutor Tiago, e a gente quer com muita coragem enfrentar esses problemas. Muito obrigada, candidata Juliana Brizola, pela sua participação aqui, por nos ajudar nesse debate político das eleições municipais 2024. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço.